Olá, meu nome é Wanderlei Santos, bem-vindos ao site ganhar online renda extra pela internet com mala direta. Esse site faz parte de um conjunto muito vasto de sites, de um sistema chamado sistema automático de geração de renda extra em casa ou pela internet com mala direta e com infoprodutos. Se chegou a ter até esse site a procura de multiplicar suas fontes de rendimento, se chegou a ter sites porque está preocupado com a crise que tanto hoje se fala, e as boas notícias é que a crise quer dizer, na verdade, uma oportunidade para a gente. E na crise existem dois tipos de pessoas, aquelas que choram e aquelas que vendem lenço. De que lado você quer realmente estar? Espero, meu amigo e minha amiga, que esteja do lado das pessoas que olham para as coisas como uma grande oportunidade e procuram realmente fazer essa oportunidade crescer e multiplicar as suas fontes de rendimento. Nesse site, você vai ter acesso a um curso, que eu vou estar disponibilizando aqui em vídeo, você pode estar deixando o nome, o e-mail de vocês, clicar em enviar dados. Nesse curso, nesse curso vai ensinar uma série de modelos de negócios, que você pode aplicar e muitos deles realmente ligados à internet. Eu não sei se você é o tipo de pessoa que já experimentou M coisas para ter sucesso e ganhar dinheiro através da internet, ou se você realmente gostaria de ganhar. Porque ganhar dinheiro na internet, meu amigo e minha amiga, é como qualquer outra coisa. Não acontece de um dia para o outro. Mas nós temos um plano, nós temos um sistema que ensina passo a passo a realmente fazer as coisas acontecerem e realmente corrigir eventuais erros que possam estar fazendo mal para o negócio, para o nosso negócio online. Mas, você também vai ter acesso a um conjunto de pessoas que tem os mesmos interesses que você tem e que pode lhe ajudar passo a passo a construir o seu negócio e multiplicar com isso suas fontes de rendimento com certeza. Então, basta colocar seus dados aqui, seu nome e seu e-mail, e você receberá um e-mail e terá de confirmar e clicar nesse e-mail. Só assim você receberá todos os dias um e-mail com acesso ao vídeo, ok? Muito obrigado, nos vemos do outro lado.